Há quase 24 horas, em Governador Valadares, a PM faz rastreamentos para chegar até as três pessoas responsáveis pela morte de um homem de 25 anos no bairro JK3. A vítima foi executada com 11 tiros na cabeça. Ela descarregava uma mudança quando foi surpreendida. Há menos de uma semana, Gabriel Rodrigues Barros foi beneficiado com a saída temporária do presídio de Valadares de acordo com a polícia militar. A motivação do assassinato está relacionada à desavença entre gangues ligadas ao tráfico de drogas. Esse homicídio, como diverso já aconteceu na nossa cidade, tanto no ano passado quanto esse ano, é resultado do conflito de gangues nos bairros relacionados ao tráfico de drogas. Esse indivíduo mesmo, recentemente, ele saiu com benefício legal para cumprir parte da pena dele em liberdade. Ele tem várias passagens pelo crime de tráfico de drogas. A gente tem informação das fontes de nós de inteligência que ele também teve participação em homicídios justamente contra a gangue rival. E hoje, pelo que foi apurado, ele teve um conflito mais cedo com a gangue de outra comunidade. E aí, o pessoal passou a monitorá-lo. Ele já sabia que ele estava ameaçado, era uma vítima em potencial que a gente monitorava, já tinha feito algumas visitas. Inclusive, uma testemunha falou que ele estava até mudando de casa, tanto que a polícia estava indo lá visitar ele. Mas, na verdade, a gente vai visitar para poder preservar a vida dele, porque onde a gente está, o crime não está. O crime aconteceu nesta rua e, de acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia alugado uma casa. Enquanto ela descarregava a mudança, foi surpreendida por três homens armados que efetuaram vários disparos de arma de fogo. Gabriel morreu no local. A perícia constatou 11 perfurações. A maioria dos tiros atingiu a região da cabeça. Após o assassinato, os suspeitos fugiram em um veículo, que foi encontrado no bairro Pastoril. A polícia já tem o nome deles, que estão sendo procurados. Nós já temos a identificação de autoria, foram três indivíduos, todos eles armados, até porque ele já era alvo de ameaça. E uma das testemunhas aqui reconheceu um dos indivíduos. As viaturas nossas já estão no rastreamento, tentar capturar, identificar. E vamos ver se, nas próximas horas, a gente consegue fazer a prisão desse indivíduo, para que ele seja retirado da rua e a gente volte a trazer mais tranquilidade para a comunidade aqui, tanto do JK3, como de toda a região de Valadares. A polícia civil fez a perícia no local da ação criminosa. Um par de chinelos e uma camisa de um dos criminosos foram recolhidos. A polícia pede o apoio da população, caso tenha algum detalhe que seja importante, para localizar os responsáveis pelo assassinato. O resultado da polícia, ele só é de todo com a sua participação. Então, se você tiver qualquer informação que possa levar à identificação desse suspeito, ligue para nenhum dos nossos canais de comunicação, o 190 ou o 81. Lembrando sempre que, para nós, não interessa quem você é, e sim a informação que você tem a nos dizer. Pode reflisar que todo investimento que você faz, denunciando o crime para a polícia, torna-se investimento e retorna para você em segurança. E aí você pode ser uma comunidade tranquila, se você trabalhar em parceria com a polícia. Estamos aguardando a sua informação com a maior expectativa possível. De forma preventiva, a PM deixa uma orientação para as famílias. Por isso que a gente pede as pessoas que orientem seus filhos, orientem os adolescentes a não caírem para essa vida, buscar o caminho do bem. Porque é a melhor maneira de ser, porque o crime não tem jeito. Ou você vai ser preso, ou você vai ser morto, ou você vai ficar fugindo o resto da vida, como ele estava fazendo recentemente.